LILMAR ESTURIAL DAPO ENTIR Deixão Falou na ouvir o face, eu entendi É que o bokele fica pra sempre Nós dois, nós é feito pro companheiro Deixão Falou na ouvir o face, eu entendi É que o bokele fica pra sempre Nós dois, nós é feito pro companheiro Sinceramente, Ingrid revela Grifo eu sou feliz, simplesmente se apediu Por achando, pode até ser exagera Sembo da minha vida, expiração Sabe tá faltando Nebulado, senti-me asseguro Muda em direção, segui em novo rumo Tudo o que me perde, não é bom resgata Boa aquele monjeiro que relevo a casa Será que o senhor ouvira? Tempo da falta, mostra tudo, acredita Dá-me aparece toda a minha vida Boa aquele pessoa que sempre valoriza Crepo ser minha esposa, minha cara é metade Partilha com as minhas ideias, deixa eu fazer parte Baixo cobertor, fazer o aqueixe Deu novo carrinho que sempre me merece Deixando que fosse parte de boa rotina Sali pronto pra tudo o que vou precisar Se passar longe ainda perdi uma volta Gestância entre nós nunca te suporta Com o bojo amado que te sente carinho O banheiro adora e meu bobo assente Com as palavras de você reflete Que boi que é um juro que não seja pra sempre Deixando 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 Falando ao ouvir e fazer o entinde É com o bojo quem quer ficar pra sempre Nós dois nos defita pro companheiro Deixando Falando ao ouvir e fazer o entinde É com o bojo quem quer ficar pra sempre Deixando Nós dois nos defita pro companheiro Boinha dona, nem meu bobo de manda Para dar um bobo no caminho O que cê tá falta? Grago de nua de bolado sem infringe o regro Hoje se a gente é diferente eu nunca pude negar Me abularam que lhe fica tiquem birro e felinho Partou na minha cola e um show de beijinho Nunca penso a fazer sofrir, minha vida jura Igual a boina que hoje é outra criatura Caso com mim, nunca oficializo Entra a fazer tudo certinho pra nos logo continuar O passado foi duro e hoje nunca conserta Não sei se parável as promessas que requebra Minha criola é tudo, o boco foi minha cura Que jeito é meio que de rias que já ponta a chora Perto de bobo e é um cara bobo E o estilo do amor de minha areia só é outro Que interessa nos diferenças de idade Não pode ser criticado pra sociedade Lembra? Me compõe um só Para dar-se companheiro e se parável um do outro Hopi, não te enfrenta o que for Que importa é que é o passado, que as famas fazem torto Que sou o professor feliz, é o que interessa Cada dia que passa, o louco é um pouco Deixando Deixando Falou na ouvir o face, eu entendi É que o povo É que o povo É que o povo É que o povo Quem criticava sempre Nós dois Nos defeito por companheiro Dishan Falou na ouvir e fazer o entendido É o povo Quem criticava sempre Nós dois Nos defeito por companheiro Dishan